Bem, nesta sexta-feira o GQE estará ganhando um grande empreendimento, um empreendimento de grande porte, um espaço comercial para várias empresas, funcionários já estarão sendo inaugurados aqui. E os preparativos nós já estamos acampanhando aí para a instalação de todos os mix, esse mix de empreendimentos aqui no Golden Mall, do Agimacon, essa empresa aqui da cidade. Aí nós estamos passando por aqui para mostrar um pouco, uma visibilidade aqui, esse empreendimento. Tem cinema, tem academia, tem brinquedos infantis, sunbikes e um posto de lavagem de veículos, tudo isso aqui viver bons momentos, como diz ali o empreendimento. A gente está passando por aqui, que a gente está dando uma olhada já nessa fase final dos preparativos. Tem uma área do fast food aqui também para a realização de eventos e a gente passando por aqui para ver realmente. Fica no Anel Viário de GQE, esse empreendimento bem próximo ali ao condomínio, dois condomínios aqui próximos, que é o Pindorama e do outro lado também o Golden Mall, que está aqui, o novo empreendimento aqui na cidade de GQE. A gente está passando um pouco para ver ainda a fase de preparativos, de conclusão dos trabalhos, instalação, chegada de equipamentos, móveis, enfim, tudo que requer aí uma empresa para ser instalada. Estamos passando aqui já na área da empresa e com isso a gente está vendo aqui que a movimentação está intensa. É como diz, o tempo urge e precisa ficar tudo dentro dos padrões para a inauguração, para que o grupo aqui receba os seus clientes, as pessoas com as suas empresas. Nós estamos chegando aqui junto à parte do Cine Golden, que já está funcionando inclusive, que é um desses empreendimentos aqui de toda essa área. Com Gilson Brito, Filho Gilson, sexta-feira Golden Mall já sendo apresentado ao público e aos clientes e à população de GQE. Bom dia, Gilson, sim. Sexta-feira a gente abre aqui esse novo empreendimento, um desafio muito grande para a gente. Estamos no ramo de construção civil, mas é algo mais ligado ao lazer, ao entretenimento, comércio, um mini shopping. A gente chama de mall, que são corredores em inglês. E vamos esperar aí toda a população de GQE e região. Temos aqui toda a parte de lazer, entretenimento, cinema, gastronomia, alimentação, esporte, estacionamento, trazendo conforto e qualidade de dia a dia para a população de GQE e região.